Ai gente, hoje nós vamos falar sobre Páscoa, um momento de união, mas que muitas vezes acaba em briga. Como qualquer coisa, né? Qualquer data que reúne família. Mas no caso aqui não é nem família não, tá? São desconhecidos brigando dentro de um contexto onde a gente deveria estar mais vindo, né gente? Precisamos de mais união no mundo. Mas não, estamos brigando até na Páscoa. Afinal de contas surgiu recentemente uma promoção de uma rádio onde o locutor, gente, anunciava um Big Fone pela cidade. Assim como no Big Brother, só que em Orelhões... Orelhões? Orelhões. Orelhões. Ainda existe orelhão? Aparentemente, né? Tem muito tempo que eu não boto a cabeça dentro de um orelhão. Mas fizeram a promoção de que quem atendesse o orelhão ia ganhar prêmios de Páscoa, né? O ovo de Páscoa. O que aparentemente, né gente, qual é o grande problema, né? Aconteceu esse vídeo aqui que nós vamos mostrar pra você que duas divas estavam preparadas mas não imaginavam que iam ser agredidas por uma idosa. Pra quem não sabe, né gente, pra quem tá fora de contexto, o Big Fone é aquele telefone lá no Big Brother é que quando toca, todo mundo sai correndo pra atender porque alguma coisa vai acontecer. Vamos ver o vídeo. Pó, viu o dia que briguei com a velha na rua. Spoiler, ganhei. Seguiram! A gente, pra lembrar a liga, botou pra fazer aqui esse Big Fone aqui. E quem atender vai ganhar prêmio. O Big Fone. Então... O Big Fone e a velha. Já mostrando, né, o desenvolvimento. A primeira pergunta que eu tenho, esse orelhão é de verdade? Se bem que parece que não é. Porque ele tá plotado. Não é de verdade. Não é de verdade. Deve ser só o pessoal da rádio que colocou. Ele tá até amarrado aqui, ó. Com uma gambiarra. Bem uma gambiarrona. Tá quase no chão, né? Tá quase no chão. Tanto é que eles escreveram um Big Fone aqui, né? Senão poderia tá ser... Até predando o patrimônio público. Não é de verdade. Isso que eu tô falando, eu acho que hoje em dia deve ser meio difícil de achar orelhão. Vamos ver. Eles já mostraram aqui, né? O local onde vai ser desenvolvida a trama. Agora vamos à nossa antagonista. A velha. A personagem. O pé meio chinela, meio calçada. Nossa, é brisco, né? Só que tem uma velha que não sai dali. E eu e o Stephanie, a gente quer atender o Big Fone pra ganhar ovo de Páscoa e calça jeans repelente. Nossa, gente. Olha só, isso aqui é muito Brasil. Ovo de Páscoa, calça jeans pra uma jovem e repelente. Por conta da dengue. Gente, mas o repelente... Não tem nada a ver. O prêmio você ganha um ovo de Páscoa junto com um repelente. Mas como é que você vai ficar comendo chocolate se você tá com dengue? Você passa mal, não pode. Aí você tem que ganhar o ovo de Páscoa e o repelente pra não ficar com vômito. É inacreditável isso. Inacreditável. E a calça jeans? É pra quê? Pra o mosquito não picar a sua perna. Eu tô escutando aqui, ó, o rádio. A pior coisa que fazem no mundo é rádio, entendeu? E aí o Big Fone tá ali. E aí eu e o Stephanie, tamo vendo aqui. Se tocar... Se ele... Se tocar ali. As duas já estão ali de espreita, né? Não, elas estão apostas, né? Apostas. E elas sabem que a velha tá lá. Elas sabem. A velha tá lá esperando. A velha tá lá bem com a mãozinha assim do lado, ó. Esperando o momento chegar. Mas elas estão prontas pra passar por cima da velha. Elas estão também acompanhando a rádio ao vivo. Ao vivo. Pra ver a hora que o telefone vai tocar. Em Brasília, avisar aqui. Eu saio correndo pra atender. E Stephanie vai lá também pra fazer poses pra câmera. Porque tem câmera ali, ó. E se tinha câmera filmando ainda, né? Imagina o que a câmera pegou. Agora é o momento, gente. Em que o telefone é atendido. Só que a velha... Você percebe que a gente perdeu o início da trama, né? Porque quando começa a filmar, a velha já está assim, ó. Você tira a mão desse telefone. É que o telefone toca do nada, né? Do nada. Atendemos e ela surtou. Gente, que eu... Olha aqui, a velha chegando. O que é isso? É um chinelo? O que é isso que ela usa pra bater? Parece uma sacola. Que engraçado. Ela luta no orelhão e a velha atacando. Ai, gente, violência nunca é a resposta. Nunca é a solução. Mas assim... Violência não. Essa velha também foi meio lenta, né? Porque a mina estava longe. Dormeu no ponto, ué. Mas também está com a sandália pulando pra fora do pé. Deve ter tropeçado. Caiu. A velha gritando cambada de... Mas uma coisa que eu não entendi. Porque no Big Brother, o Big Fone toca e aí acontece alguma coisa. Nesse, pelo visto, eram várias ligações e não todas tinham brinde. Era isso? Eu acho que não. Eu acho que quem atendeu ganha um brinde. O negócio é que elas não conseguiam falar alô com a velha batendo. A velha estava batendo nelas, ué. Eu fico imaginando o cara na rádio esperando, né? Isso é a ligação só ao vivo ainda. Imagina ouvindo a velha falando... Camada de desgraçada! Essa rádio escutando assim... Oi, 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 oi. É vagabunda mesmo. Tinha uma de vagabunda. Tinha uma de vagabunda. Ela está lá de novo. Não me bate. Anônimo, eu dou sorte, né? Olha o negócio caindo no chão. Isso aqui é o aparelho. E ele continua tocando, mesmo sendo arrastado. Isso aqui é perseverança desse aparelho eletrônico. Estou cansado, o que eu vi? Ele sendo arrastado do chão. O cabo sendo puxado, a velha batendo e não para de tocar. Como que pode isso? Tecnologia é um mistério. Orelhão no Brasil também já passou por poucas e boas, né? Todos os takes são maravilhosos. Olha isso daqui. A posição de defesa. Tudo parece uma pintura. A senhorinha. O cabo esticado do telefone. E a altura da senhora para a altura da garota. E a senhora indo para cima dela, sem medo. E olha os gritos, né? Parecendo um zumbi. Atende, Stephanie. Atende, Stephanie. Não me bate. Atende, Stephanie. Gente, o cabo não arrebenta. Olha isso. O que é isso? Atende. Ela não para de bater. Gente, batendo com chinelo. Sua velha corna. Não, e você viu o que ela fala? Faça alguma coisa, TikTok. Quem falou isso? A menina diva aqui. A Stephanie, o nome dela. Atende. Gente. Atende. Ela até muda o jeito e a velha continua puxando. Não, é engraçado que ela faz um break, né? Ela faz uma pausa, assim. Ela fala... Enquanto eu descanso aqui, TikTok faz alguma coisa. Olha aqui, a plenitude que ela para com a velha puxando. E a velha vai... O pessoal no chat está falando que a diva quebrou a quarta parede. Quebrou a quarta parede. Gente, toda vez que eu paro, esse vídeo tem uma imagem perfeita. Atende. Para de bater nela. Sua velha corna. Para de bater. Pony mandou sete reais. Atenção. Preste muita atenção. Agora você será agredido por uma velhinha. Pona. Vaca. Vaca. Está com o pé na cova já. Trava um telefone. É uma imorre capeta. Eu já sou o telefone. P*** é tudo. A semana ela é tipo p*** é tudo. P*** é tudo. Não me chamou de p***. P*** é tudo. Alô. Conseguiu. Ela foi embora sem atender. Ela foi embora sem atender. Ela desistiu. Bateu, bateu, bateu. Ela indo embora igual a... Igual a do... A mendiga do... Por que você não me disse? Por que você não disse? Olha ela indo embora. Como se nada tivesse acontecido, gente. Ela acabou de bater. Ela está com o chinelo na mão ainda. Ela está com o pé descalço. Porque a chinela está na mão. Gente, que coisa louca. Depois de bater, de dar chinelada, de dar sacolada, de chamar de b*** é tudo. O que vocês fariam se a velha batesse em vocês na rua e ainda chamasse de b*** é tudo. Agora, sabe outra coisa que é fascinante? Olha só. Não é porque ela é uma agressora que ela não apoia os... Porque ela não erra o gênero da Stephanie. Ah. Ela vai bater sim, mas ela não vai errar o gênero também. Gente, divíssimas. Último take do vídeo. Vê se essas divas apanharam. Vocês conseguem imaginar que elas apanharam? Mas cadê a calça jeans e o repelente? Ah, deve estar aqui dentro, né? Pra mim tinha que ser duas sacolas, uma pra cada. Depois de sofrer o pão que o diabo amassou. Olha, vamos até ver o vídeo de um anúncio que fizeram, né? Antes de começar toda essa polêmica. Vamos ver o vídeo aqui do Paulinho Brasília, divulgando o cara da rádio. Começa aqui no comentário, a gente já está vendo. Aqui foi escrita a história de uma luta que inspira, encoraja e ilumina o caminho rumo à vitória. Dê mais chocolate pras meninas. Eu também acho, gente. Deu pouco chocolate, tinha que ter ganhado mais. As divas só de... Lá dentro da loja pra temer. Não é... Não, minha. É butuca. Nossa, né? Eu tô errado. Eu pensei que a gente ia falar de... Vamos ver o que o Paulinho Brasília tem a dizer? Hoje o nosso Big Fone tá aqui, ó. Em frente às óticas precisão, beleza? Olha pra mim. Aqui, ó. Hoje são cinco kits desse aqui. Aqui dentro tem uma calça jeans, tem um ovo de Páscoa, tem repelente, tem brinquedos. Muito legal. É o nosso kit Páscoa do programa Cidade Alerta da Rádio 95 FM. Vai tocar cinco vezes. Se você atender, você vai ganhar este kit. Tem calça jeans aqui, ó. Óticas precisão. Beleza? Tamo junto. Gente... Imaginávamos o que ia virar. Gente, como que eles selecionaram o tamanho dessa calça jeans? Porque eles não sabem quem é que atender. Olha, que ele também fez o compilado das vencedoras. Ganhadores do Big Fone. A Stephanie merece mais prêmios pelo tanto que ela apanhou pra atender o telefone. Merece mesmo. Mas aí não é a Stephanie, né? Não, temos vários vencedores do dia, ó. É porque ele falou que ia tocar cinco vezes, né? Deve ser os cinco pessoas que ganharam. Cadê? As divas. Aqui, as divas. Ai, que tudo. Elas merecem. A Isabela perguntou, quem ganharia uma briga entre Matheus versus véia? Ah, gente, a véia ia perder com certeza. Duvido. O Matheus não... Você acha que a véia ia ganhar de mim? Não, o Matheus não é de brigar. Ele é igual eu. Ele é besta. A véia chega me chamando, me dando chinelada. Me chamando de... Ser tudo. Eu sento a mão daquela véia. Tá doido? Não é danada. A Ice Bake teve esses dias... Isso é, você fica falando. Matheus, esses dias, deu uma pavora numa senhora aqui na calçada. Gritei com ela. Ele deu uma leve... Xiliquei com ela mesmo. Xiliquei. Só faltei empurrar ela na rua. Mas ela foi bem sem noção mesmo. Óbvio. Cabe, esses véia acham que tem que fazer tudo por eles. Véia trivias. Gente, tem que ter uma coisa na cabeça, sabe? Pessoas ruins também envelhecem. A gente chega com essa noção de que... Ai, a vovozinha fofinha. Que fofinha, o caralho velho era uma escrota. Não, não foi tanto assim também, não. Ah, velho de puta. Ela só foi sem noção. Ela tentou acertar a gente com a sacola de compra. Enfim, gente, é porque a gente tava na rua. A gente tava saindo de carro. E aí, o sinal não estava aberto pra essa senhora. Só que ela queria passar. Porque ela é senhora, né? E ela, né? Aí a gente foi parando aos poucos. Só que a gente parar aos poucos pra ela passar não foi suficiente. Ela ficou com raiva. Aí ela pegou a sacolinha dela. E aí ela começou a resmungar. Já balbuciando. Eu percebi, tipo, ih, tá estressada a velha. E eu não tava vendo. Porque eu tava dirigindo. Então eu tava olhando, né? Qual que é a tensão? Eu tava lá estressado. Mas eu já passou na... Aí ela pegou a sacolinha dela. Gente, em vez dela simplesmente atravessar. Porque o sinal não tava aberto pra ela passar não. Em vez dela simplesmente aproveitar que a gente parou e passar. Não, ela pegou a sacolinha que tava na mão dela. E bateu na minha janela. Assim, ó. E xingou. Pof. Nossa, gente, na hora. A senhora foi lá e bateu. E eu tava vendo nada, né? Tava assim. Aí de repente eu citei. Que foi a janelinha, o vidro abaixando. O Matheus deu um berro. Eu levei um susto. Eu nunca tinha visto o Matheus fazer isso na minha vida. Eu falei, vai se f***. Falei, vai se f***. Eu abaixei o vidro. E, gente, eu não fiquei satisfeito. Porque o Gui foi embora pro carro. Mas eu fiquei bem chateado. Eu acelerei. Eu acelerei pra gente ir embora. Eu não estava satisfeito. Eu queria ter gritado mais. A minha vontade na verdade já era de descer do carro. E ir atrás dela. Ah, se toca. Nossa, que raiva que me dá uma coisa dessa. Tá vendo esse tipo de velha aí? Que você fica... Ah, fofózinha, senhorinha. Nojenta, sabe? Gente ruim também envelhece. Tem que ter isso na cabeça, sabe? Tem que parar com essa noção de que todo velha é bonitinho e fofinho. Não é. Dito isso, voltando às divas aqui. Que sobreviveram a um ataque de velha. Imagina se tem a velha aqui no meio. Ela também ganhou. Aí, isso que eu queria ver. Parece que o telefone... É, todo improvisado. E tem uma câmera aqui também. Eu queria a imagem dessa câmera. Olha, gente. Ela postou um vídeo ainda. Esse daqui eu vou ter que tirar a música. Porque senão a gente vai pegar direitos autorais. Infelizmente. Mas a Stephanie postou. Por que você tretou com uma velha no meio da rua? Porque é icônico. Simplesmente. É icônico, né? E eu amo fazer... Porque é icônico. E eu amo fazer... Eu amo fazer minhas icônicas. E ela é icônica também, né? Ela é. Deixa eu até abrir aqui pra vocês seguirem. Até pra vocês poderem cobrar mais atualizações. Tá aqui o TikTok dela. A Stephanie perfeita. Eu queria que a Stephanie tivesse feito o unboxing da sacola. Também queria. Fica aí, Stephanie. Se em algum momento você passar por aqui, por esse vídeo... Queremos unboxing. Eu queria ver o unboxing. O que vocês fariam se vocês fossem agredidos por uma senhora dessas tentando ganhar? Vocês desistiriam? Iam abandonar o prêmio? Ou vocês iriam até o fim? Eu acho que depois que começa a briga tem que ir até o fim. Não pode peidar, não. E vocês? O que vocês acham? Tô do lado de quem? Do telefone. Tô do lado de quem? Tô do lado de quem? Obrigado.